Daniel sempre foi um exímio cavacinista, só lava tudo. Eu era um pouquinho enjoado mesmo. E detalhe também, cara, porque como eu fazia muito freelance, eu tinha que estudar, né? Tinha que estudar. Tinha que estar por dentro. Pô, a gente fazia um freelance, tem que... aí repertórios diferentes. Isso até é um pouco complicado, né? Porque quando você não é fixo só de um grupo, tu tem que se adaptar a tudo aquilo que tá tocando, né? Aí se você não tiver preparado ali na hora, e claro, nem tudo estava preparado. Às vezes a gente olhava pra mão do violão, te dependia do violão, o violão dependia um pouco da gente. É o tocar, e tem o estudar de você já sabendo, é aquilo que você falou. É isso aí. A gente chega ali no tom, coisa que você aprende também nas aulas, né? A desenvolver o campo harmônico, tudo isso. Isso é muito importante pra quem tá na noite, o campo harmônico. Alguém vai puxar uma música pra você e você não conhece a música, mas você com o domínio do campo harmônico, você vai levar ela de boa, entendeu? Isso é muito importante mesmo. Na hora de você tocar e cantar, você sente a necessidade de simplificar as músicas, ou você toca ela mais, assim, o original dela, como ela foi gravada? Rapaz, eu procuro tocar o mais próximo do original. Mesmo dentro das minhas limitações, eu sou um cara meio chato, eu me cobro muito. Sim, sim, é bom. Mas tem músicas que, pra você jogar o canto com o acorde ali num momento, determinado momento, principalmente nos melismas, alguma coisa, eu tendo a simplificar assim. Aquela do Ferrugem, Ré menor, 7, 9, né? Eu costumo, na volta dela, fazer aqui, normal, Ré menor, entendeu? Pra mim não me atrapalhar. Até montar esse acorde aqui eu vou perder um pouco de tempo, isso aí são um pouquinho de malandragem, né? Sim. Mas você viu que o problema em simplificar a música e cantar? Você viu algum problema nisso? Não, não, não. Nenhum. Não altera muita coisa. Eu, particularmente, não tenho esse problema não. A harmonia, que a gente sempre fala, a harmonia ali do cavaquinho, a gente fala que o cavaquinho é mais chão, né? Mas, claro, tem o momento dele se destacar. Tem o momento. Tem o momento. É quando você coloca ali uma tensão, né? Que a gente fala dos acordes dissonantes, ele dá aquele destaque, aquele brilho no cavaquinho. E, com certeza, mesmo assim, vamos falar a verdade, na hora que você tá tocando ali, na hora, tem uma horinha que você joga ali, né? Tem uma horinha que você trabalha mais os agudos, os graves, né? Com certeza. Isso não te atrapalha, né? A pessoa que canta e toca não fica tão limitada assim. Por exemplo, quando você tá cantando, você tá concentrado ali, fazendo o seu próprio chão ali. Mas chega o momento também que a música sempre dá umas pequenas pausas, seja no solado, seja na paradinha. Chega o momento também de você brilhar no cavaquinho, não chega? É um momentozinho, né? Nossa, né? Sempre tem. Tem um solinho, alguma coisa, a gente arrisca um pouquinho. Tem um momento que faz vaguinho alguma coisinha no cavaquinho, ele numa viola, aí a gente segue. Mas tem que ter aquele momento, é o momento certo, né? É o momento certo. Você não vai fazer toda hora, você vai se atrapalhar. Principalmente cantando. Você que toca o cavaco, né? Fica livre, irmão. Brinca, brinca bastante, faz. Respeitando também o momento certo de brilhar. Mas dá pra você, quando tá solto, sem cantar, você brilha mais. Sim. Tem como você brincar mais. Agora, cantando, eu já... Eu bato palma pra quem faz, né? Quem sola toda hora cantando, quem faz uma brincadeira, faz brincadeira direto e cantando. É meio complicado pra mim, pra mim. Eu faço o básico, tem um momento certo pra não fazer tal tipo de coisa, eu respeito muito isso. Isso. Mas dá pra fazer, né? Dá, com toda certeza dá pra fazer. Dá pra fazer. Não se limite, né? Não se limite. E tem alguma levada que você achou mais difícil aí? Pra tocar e cantar. A gente tá sempre voltado pra cantar e tocar. No início, é pra mim, antes de começar, né? Quando eu comecei a colocar isso na rua, eu tocando um certo tipo de partido, eu comecei a me dar bem com essa batida. Agora, eu não conseguia desenvolver isso cantando, no início. Gente, eu já consigo, já cantar com esse tipo. Agora, o samba enredo já é uma batida que eu não consigo, não consigo cantar e levar. Isso aí é um pouco indigesto, né? Já, é indigesto pra mim. Eu tenho que estudar mais. E tô estudando. Vou melhorar, vou chegar lá. Ah, com certeza, com certeza. Mas chega um momento, assim, na roda de samba também, que hoje em dia, por exemplo, qual é a levada que tá mais se usando aí? É uma levada básica, né? E que você toca muita coisa. As músicas hoje em dia, você vai montar um repertório hoje em dia. Vamos falar de hoje em dia agora. Tá se tocando ainda aqueles pagodes de raiz, né? Que são clássicos, né? Sempre, sempre vai ter espaço. Não abre mão disso, né? Eu não abro mão dos clássicos e... Você vê também que a galera, vou pular um pouquinho mais pra frente, dos anos 90. Foi uma época tão boa que a galera também não desgarrou disso também. Você vê que as regravações de hoje, dos grandes grupos, grupos medianos, né? Mediano assim, patamar, tá? Sim, sim, entendo. Falar de qualidade de ninguém. O pessoal ainda regrava os pagodes dos anos 90. A gente ia gravando raiz ainda também, né? Do iniciozinho de 90, nausinho de 80. A galera tá regravando aí porque era coisa muito boa, entendeu? As músicas não eram descartáveis, né? Como é hoje. Hoje as músicas têm um prazo. Verdade, né? A música fica no hype aí um mês. Depois você já tem que mandar a próxima música da sua... Mandar a próxima carta da manga, né? É verdade. Mandar a próxima música.